Ai, parece que eu não quero ver ele com ele, mas eu tenho Tô me isolado aqui, ninguém tá vendo Mas que eles tão brigando, não tão vendo mesmo É, pô, deixando mais o nosso momento aqui, pô Você é muito linda, Rosinha Obrigada Ai meu Deus, tem gente linda Tô preso E agora? A gente tá grudando, é tipo cachorro